Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês músicas com o nome de mulheres que fizeram bastante sucesso. Mas antes de eu ir ao assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui, primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando de vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo falando sobre músicas antigas que estão fazendo sucesso nesse momento. Caso você não viu esse vídeo, eu surpreendi, o vídeo está super interessante, um conteúdo muito bacana. Eu vou deixar o link aqui em cima pra você ir lá e dar aquela velha conferida. E como eu falei pra vocês, hoje eu vou falar músicas que fizeram bastante sucesso com o nome de mulheres. Como vocês sabem, recentemente isso estava uma febre, mas isso aí já vem de muito tempos atrás. Caso você tenha alguma música que eu não vou citar nesse vídeo com o nome de mulher que você lembra, é só comentar aqui embaixo, pois assim eu vou estar trazendo a parte 2. Eu gostaria de bater, velho, mais de mil likes nesse vídeo aqui. A primeira música que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é a música Lady Anne gravada por Júlio Nascimento no ano de 1991. Júlio Nascimento não só estourou essa música com o nome de mulher, mas também ele fez sucesso com a música da Uziza que foi gravada no ano de 1992. Uma grande coincidência, um ano ele fez sucesso com a música Lady Anne, e no outro ano ele fez sucesso com a música da Uziza. Pra vocês verem que isso aí já estava virando uma marca de Júlio Nascimento lá atrás. Mas eu vou mostrar essa música aqui pra vocês. Lady Anne, Lady Anne, meu amor Esta é a da Uziza A mulher que não tem coração Pois é rapaziada, sem sombra de dúvidas, a música Lady Anne é uma das músicas mais tops com o nome de mulheres que eu já vi. Porque assim, essa música faz muito sucesso. Não só as pessoas de antigamente, como eu falo, as pessoas de antigamente eu falo, ninguém é velho, as pessoas que tem mais experiência. Não só elas que gostam desse tipo de música, mas eu também gosto bastante. Assim, eu fico muito rindo quando vejo o comentário. Os jovens de hoje em dia não gostam de música de antigamente, eu. Nossa, eu amo esse comentário, acho muito top. Mas enfim. A outra música que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é a música Cristina, gravada pela banda Asas Livres, no ano de 2003. Eu não sei se essa música é do ano de 2003, ou essa música é antes. Mas enfim. O que eu sei é que essa música fez um grande sucesso na voz de Pablo nessa época, e até hoje essa música ainda faz sucesso. Mil motivos pra te amar Cristina Pois é rapaziada, comente aqui embaixo se você é da época da banda Asas Livres, e se você curtiu ou não curtiu a música Cristina. A outra música que eu vou mostrar aqui pra vocês, sem sombras de dúvidas, foi uma música que não fez só sucesso no cenário nacional, mas também ela fez um grande sucesso no cenário internacional, que é a música Renata, gravada no ano de 2004, por Latino. Pois é rapaziada, essa música fez muito sucesso, hein? Renata, ingrata, deixou o meu amor... Que desgraça, misericórdia, meu Deus! A outra música que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é a música Jennifer, do nosso eterno Gabriel Diniz. Essa música que foi lançada no mês de setembro de 2018, e no ano de 2019 ela fez um verdadeiro sucesso. Pois é rapaziada, que saudade do nosso eterno Gabriel Diniz. Se Gabriel Diniz estivesse vivo, acho que hoje ele seria um dos grandes cantores nordestinos, mas deixa aqui embaixo se você também está com saudade, assim como eu, de Gabriel. A outra música já é uma música que fez sucesso recentemente, que é a música Rita de Thierry. Agora no ano de 2020 para 2021, essa música fez um verdadeiro sucesso. Daí você deve estar falando, nossa Emerson, com tantas músicas antigas que fizeram sucesso com o nome de mulheres, você vem trazer música da atualidade? Pois é gente, que é para o vídeo ficar mais interessante, porque alguma dessas músicas aí, pode ter certeza, viu, porque tem pessoas que não conhecem. Mas se você conhece algumas músicas, e antigamente aí, com o nome de mulheres que fez sucesso, comente aqui embaixo, que assim você vai estar me ajudando, e assim eu vou estar trazendo a parte 2 pra vocês. Vamos ver a música Rita. Volta Rita! Oh Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoa a pagada. Pois é rapaziada, Thierry fez muito sucesso com a música Rita, sem sombra de dúvidas, foi uma música que ajudou bastante ele. A outra música que eu resolvi mostrar aqui pra vocês, que não poderia faltar nesse vídeo, a música que está fazendo sucesso nesse exato momento, que é a música Letícia de Zé Vaqueiro. Nossa música é top. Letícia, Letícia! Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia! Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas, essa música também ajudou muito o Zé Vaqueiro. É a música que está estourada em todo o cenário nacional. Lembrando todos vocês também que tem outras músicas que nós podemos citar nesse vídeo, que é a música Ednalva de Ciel Rodrigues. Uma música também que fez bastante sucesso, era uma de 2017 para 2018, eu fui de 2018 para 2019, não estou me lembrando muito bem agora. Mas enfim, esse foi o vídeo com essas músicas que eu resolvi trazer aqui pra vocês, e eu ficaria muito grato, como falei, se vocês comentassem aqui, músicas com o nome de mulheres que fizeram sucesso, e você se lembra nesse momento. Bom gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui, eu te espero no próximo, se você gostaria de obter um conteúdo extra, é só me seguir lá no Instagram, arroba Emerson Easley. Tamo junto e é nóis!